De todas as artes marciais, o Kung Fu é a mais antiga. Surgiu com a observação dos movimentos dos animais. Nós conversamos com um professor aqui de Rio Preto que ensina pessoas de todas as idades. Inclusive, um de seus alunos, de apenas 17 anos, já ganhou o campeonato mundial no ano passado. Vamos ver? Há oito anos, Miguel viu o Kung Fu em filmes. E decidiu começar a praticar. Eu comecei a treinar Kung Fu porque meus primos treinavam. Então, eu vi eles treinando, eu achei muito legal. Já assisti alguns filmes de Kung Fu e gostei muito. E aí, depois de um tempo, eu achei aqui em Rio Preto. Eu comecei a treinar aqui no Instituto André Bueno e não larguei mais. E ele fez bem de não ter largado mais. Hoje já é faixa preta na arte marcial e foi até campeão mundial no ano passado. Ganhei esse ano duas medalhas de ouro no sul-americano, que aconteceu no Uruguai. Sou três vezes campeão pan-americano. Ganhei duas medalhas ano passado na Costa Rica e uma em 2015 aqui no Brasil, em Santo André. E ano passado eu conquistei meu maior título, que foi o de campeão mundial na China. O Kung Fu é a mais antiga das artes marciais. Surgiu na Índia e foi desenvolvida na China há mais de 4 mil anos. O Kung Fu foi criado a partir da observação dos movimentos animais. Então, no Kung Fu, nós temos tigre, garça, serpente, leopardo, dragão. No nosso estilo, principalmente, que é do sul da China. Nosso estilo ferropai. Então, daí o Kung Fu Panda lá. Os conhecimentos da filosofia milenar beneficiam os praticantes, tanto no físico, quanto no psicológico. O Kung Fu, ele vai mexer com todo o seu corpo, né? Os movimentos que a arte marcial oferece, o movimento mexe com todo o seu corpo. Membros inferiores, membros superiores, tronco, cintura. Então, isso acaba te desenvolvendo para que você tenha uma saúde corpórea bacana. Exposição, todo mundo funcionando direitinho. E temos a parte filosofia também, né? Disciplina, respeito, educação, cortesia. A gente vai muito em cima disso daí, com a rapaziada aqui. Bom, de físico mudou bastante resistência, fôlego. Muita coisa, eu era um pouquinho mais gordinho, eu dei uma emagrecida. E psicológico, eu acho que dá mais confiança, dá mais tranquilidade, dá bastante preparo em bastante coisa, na parte mental mesmo. O pequeno Vinícius, de apenas sete anos, pratica pouco tempo, mas já conseguiu perceber as mudanças. O meu fôlego, minha força e minha agilidade. Olha, em quatro meses então, você já nota que mudou tudo isso. Aham.